Na área Especial 2, a do Guaradois, tem uma obra da Caesb que começou, mas não acabou. Tá lá parada. Houve rompimento da tubulação e os comerciantes estão no prejuízo. Enquanto não consertar, não dá pra trabalhar. E os boletos, como é que ficam? É aqui que o mapeou. É o tanto de água que tem aqui. Meu Deus! Caramba! Tamanho! Olha o estrago! Esse é o quiosque da Rayane. Aqui funcionava uma lanchonete há mais de 30 anos. Mas o quiosque precisou ser fechado e essa área isolada por conta de um esgoto que passa aqui embaixo. Infelizmente, o que aconteceu? No dia 13 de janeiro eu descobri que uma rede de esgoto, que a Caesb me informou, que passava por detrás do meu estabelecimento, na verdade ela passa embaixo e essa mesma rede de esgoto, ela rompeu, levando a uma cratera que fica embaixo hoje do meu quiosque. Eles, então, iniciaram uma obra para resolver esse problema, mas como a gente percebe, essa obra está parada. Eles mandaram uma pessoa, ela averigou, informaram para mim que na segunda-feira, dia 15, viriam. Na segunda-feira, dia 15 de janeiro, eles vieram e informaram para a gente que era melhor a gente tirar tudo nosso de dentro do quiosque, porque estava com risco de afundar. Falando eles, em palavras deles, que existe uma erosão que cabe até um carro embaixo do meu estabelecimento. Eu tive que sair às pressas no próprio dia 15, aluguei uma loja, um estabelecimento, porque infelizmente eu não posso parar de trabalhar. Desde então, do dia 15 de janeiro para cá, as obras começaram e infelizmente elas pararam. Eu estou com duas crateras abertas, de cada lado, onde acumula água e o trator está aí e já tem mais de 15 dias parado. Não temos nenhum posicionamento por parte da Caesb e nem de ninguém. E infelizmente a comerciante aí no prejuízo. A produção do Jornal Local foi atrás da Caesb, mas ainda não tivemos resposta.